Viralizou o e-sushi. Um restaurante japonês que tem um chefe com duas estrelas, Michelin assinando esse cardápio. Mas será que é isso tudo? Vamos lá conferir, né? Mr. M sabe. Mr. M revela. Eu já tô muito impressionada com o lugar que é lindo, 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 lindo. Nas fotos era bem bonito. Agora vem ver pessoalmente. Gente, pessoalmente eu tô achando mais bonito ainda. Então, olha, influenciadores, vocês deveriam enaltecer a beleza desse lugar. Mas a gente ainda vai ver a comida. Hoje já tem drink. Gente, é bonito, hein? Eu não esperava tanto, vocês esperavam? Fiquei meio impactado com a beleza do lugar. Nos vídeos viralizados, é lindo. Eu vou falar uma coisa, é mais bonito que no vídeo. É mais bonito que nos vídeos que a gente viu. Eu espero conseguir passar no vídeo de hoje a beleza do lugar. Porque o lugar é realmente muito bonito. A gente veio aqui no Shopping Morumbi Town, né? Então pode ser que eu tenha visto vídeos de outras lojas. Não, eu vi daqui mesmo. Ah, é? É. Então não era tão bonito. Pessoalmente é mais bonito, gente. Agora, eu espero que o nosso vídeo esteja mostrando pra vocês a beleza. Porque é muito bonito. Se estiver mostrando uma beleza fora da beleza viralizada, comenta aqui embaixo. Nossa, realmente. Tá? É muito grandioso, gente. É muito grande. Isso é diferente, porque no Japão é tudo muito pequeno, né? Agora sim, inclusive, eu me sinto preparada para não avaliar, porque eu não sou ninguém, né? Eu fico avaliando, né, gente? Acho que cada um tem um gosto. Mas pra poder falar um pouco mais sobre restaurante japonês no verdadeiro Japão, que é São Paulo. É, mas eu vou ser um pouquinho nojento agora, se você me permite. Passa não, agora que eu vou tomar um drink. É, eu já falei pra vocês que toda vez que a gente come um japonês bom, a gente sobe um patamar. Meu Deus, desculpa. A gente sobe um patamar que a gente não consegue voltar atrás depois, né? Difícil conseguir baixar o do patamar. E aí, quando eu fui pro Japão, o patamar subiu mais um pouquinho. Mas que o Japão tá fresquinho, né? Foi esse mês ainda. É, entendeu? Então assim, eu vim do Japão meio exigente, sabe o que? Com atum, por exemplo. Ah, mas bom, é porque o atum de lá é o atum, né? Eu não gosto do atum que vende aqui no Brasil. É. Mas o do Japão eu achei muito mais gostoso que o salmão que vende aqui. Então, será que aqui tem o atum gordinho? Eu não sei se quando esse vídeo de hoje for ao ar, já vai ter ido o do Omakase de Tóquio. Que a gente foi num restaurante muito, 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 muito tradicional mesmo, lá em Tóquio. Tinha umas coisas que você nem imagina que você ia comer, que alguém comia na vida. É, então se for, vai ser legal um comparativo pra vocês verem como é o mega tradicional do Japão com o daqui. Aqui é um menu, uma caseta, gente, então eles vão trazer, vão fazendo as peças, as coisas e vão trazendo pra gente. A gente vai começar com esse somem, né? É o somem, só que não é o somem... O nagashi somem. O nagashi somem, que o nagashi somem é o gelado, né? É, o que a gente come, que vem boiando na água. Só quem viveu saberá. E aí eu já senti um cheirinho de japonês, japonês, né? É, tem um cheiro mais japonês, mais tradicional, não, né? Aproveitando que o Paulo está cheirando a comida e falar pra vocês que cheirar a comida faz parte de toda a experiência e é uma coisa muito comum na maioria das culturas. E aí ele vem um molho de dashi, né? Isso, é dashi, o ovo... Eu não sei se ele falou dashi, ele falou dashi? Não sei se ele falou dashi ou dashi. Não, de dashi, mas o cheiro é de dashi. Ele falou, é dashi, o ovo, o macarrão somem, que é o mais fininho. Omelete japonesa e algas. O dashi, gente, ele é um tempero que eles usam como base pra muitas comidas lá no Japão. E é pra culinária japonesa. E aí ele é base de frutos do mar. Como se fosse um caldo de peixe. Um caldo de peixe, isso. Tá resumindo. Tá muito quente? Tá um pouquinho quente, mas dá pra comer. Ele falou que esse é o primeiro prato do menu justamente pra ir adaptando o seu paladar pro que vai vir depois. É, agora eu vou te falar, eu acho estranho o omelete junto com o caldo de dashi. Porque a omelete fica molhada. É, fica esponjoso assim, né? Muita gente falando que isso era um lamen, que tinha na entrada. Não é o lamen, é o somen. É o somen. É o somen. É o somen. É diferente. O somen é esse macarrão bem fininho, sabe? Tá com gostinho em japonês? Tá bem gosto de japonês, bem tradicional. Primeiro já tá cheque. Inclusive, eu acho que algumas pessoas que estão acostumadas com outros tipos de restaurantes japoneses, talvez estranhem um pouquinho, né? É, mas acho que aqui em São Paulo, acho que não. Eu ia falar Japão. Pegaram aqui vários pratos de uma vez só, então... São as entradas. Veio esse salmão na manteiga da Normandia. Aí, às vezes, você se pergunta, Normandia, né? A gente escuta falar, acha o nome bonito, né? É, Normandia. Eu tô imponente, né? Normandia. Mas você já parou pra pensar... O que isso quer dizer? Então, a gente viu vários rios viralizados falando assim, manteiga da Normandia, manteiga da... Mas a gente é um vídeo completo, né? É a manteiga mais pura do mundo, que é feita na região norte da França. A Normandia fica na França. Você sabia que quando eu era criança, eu achava que a Normandia ficava perto da Noruega? Porque eu pensava Noruega, Normandia. Parece, né? Mas, às vezes, você que também assistiu, também não tinha parado pra pensar nisso. Eu, antes de começar a pesquisar... Aquela vez que a gente foi na França, então, pra ir na Normandia... Não sei por que, na minha cabeça, a Normandia era na Inglaterra. Inclusive, lá na Normandia é muito famoso pelas omeletes. E a França é muito conhecida também, além da gastronomia, a confeitaria também pelas manteigas muito puras, que é feita com creme de leite mais puro que tem, que dizem que é esse lá da Normandia. Mas certo que eu não lembro da manteiga da Normandia. Eu também não. Será que é gostoso mesmo? Vamos ver. Pra você ver que a manteiga, ela é até mais amarelada, apesar que isso aqui eu acho que é um molho, não é manteiga pura. É um molho, eu acho. É um salmão com manteiga da Normandia. Então, é um molho feito com a manteiga. Ó, vou fazer as sensações, porque a gente sempre gosta de escrever os sabores, como se você tivesse aqui. Você vai achando que é um gosto de comida japonesa, aí vem primeiro um gosto de manteiga. Mas um gosto de manteiga é como se fosse a manteiga mesmo que você bota no pão na tua casa. Só que aí depois vem o peixe. Aí ela tem um gostinho de limão, eu acho também, essa manteiga, né? Porque é um molhinho, então eu acho que tem um limão siciliano aí. Tem uns cristais de sal, o famoso flor de sal. Fala que eu estranhei um pouco. É, eu achei um estranho também. Mas não é um estranho no mau sentido de... É de diferente. É ruim, é só diferente. Então se você quer experimentar uma coisa meio que inovadora, você vai gostar, é diferente. Mas também chegou o camarão empanado, que aqui é muito bonito, com geleia de damasco, né? Vou pegar o meu pelo rabinho. Ah, eu ia pegar com o palitinho, mas vou comer com o meu. Vou pegar pelo rabo, hein? O empanado é muito bom, muito bem feito. É um empanado grosso, maneiro. É. Não é grosso de grosseiro, é grosso de... De espesso, né? Consistente. Consistente, não. Bom, crocante. Sequinho, crocante. Eu achei melhor do que o salmão na Normandia. Eu sou mesmo, é melhor. O pessoal na internet só falou... Gente, o nome do quadro é Viralizou. Se você tá aqui pela primeira vez, de repente você chegou pelos vídeos do Japão. A gente tem um quadro chamado Viralizou, e aí? Porque a gente começou a ir nesses lugares muito viralizados desde o ano passado. E mostrar pra vocês a verdade nua e crua. Não necessariamente que vai ser diferente. Muitos desses lugares não é bem aquilo que eles mostram nos vídeos, entendeu? Então a gente vem tirar a prova disso. Até agora, tô achando bom, né? Então, o que eu tô achando até agora? Achei mais bonito do que os Viralizados. Muito mais bonito que eu vi no vídeo. O salmão com a madeira da Normandia. Eu preferi o camarão. Eu também preferi o camarão. Mas assim, são coisas diferentes, né? Não quer dizer que você tem que comer um e não comer outro. Não, até porque o menu é completo. É. Quando você paga. Eles têm também esse aqui, que é o ovo mais puro do mundo. É, tem ovos de masago, masago-sago. E ele é empanado, é um ovo empanado. E também lá na nossa viagem, a gente viu muito ovo empanado. E eu amo ovo, né? A gente comeu esse ovo lá no Japão, e ele é meio doce, né? Então a gente não curtiu muito, não. Não, era o omelete que era doce. Então, é o omelete isso aqui. Só que ela é empanada e tem uns negócios aí em cima. Eu vou tirar meus ovos, porque eu não gosto de ovos, então eu tiro. Isso não é vergonha não, tá? Você vai num lugar. É o omelete? Ah, não, é o ovo inteiro. Ah, eu tava achando que era o omelete, já tava assim. Eu acho que eu não vou gostar disso. É trufado. Ah, é trufado? Maravilhoso. É um ovo empanado, trufado, com ovas e uma salsa em cima. Tipo um molho de salsinha. Ó, puro creme do ovo mesmo, né? A gente comeu num restaurante lá no Japão que era especializado em tempurá. Então tudo era empanado, naquele empanado de tempurá, sabe, japonês? E tinha um ovo empanado também, você lembra? Lembro, subterrâneo, baixo do arroz. Era, vinha dentro do arroz, era bem gostoso. Bota o link desse vídeo. É, vou colocar aqui em cima. Gente, era uma fila, uma fila enorme, sabe? Era o restaurante de tempurá mais famoso do Japão. Quando você achar que o Outback tem fila, você pensa que o pessoal no Japão tá sofrendo mais com esse negócio. Porque olha, e aí o que que temos aqui? Uma robata. De wagyu. De wagyu. De wagyu. Então, os nossos seguidores falaram que o não é wagyu. É o certo, é o wagyu. Wagyu. É com teriyaki e acompanha uma maionese de maçago também. Macio, gostoso. Muito macio. Muito macio, né? É engraçado, eu tô achando menos gorduroso que o wagyu que a gente comeu lá no Japão. Cara, vai ser chato esse vídeo, tá, gente? Desculpa, já peço desculpa de cara. Porque a gente vai ficar o tempo todo... Vamos fazer um coração pra pedir desculpa. A gente vai ficar o tempo todo falando assim, pô, lá no Japão eu comi de tal jeito. Lá no Japão eu comi de tal jeito. Mas assim, é a maior referência que a gente tá no momento, gente. E um restaurante japonês, né? Vou provar aqui com essa maionese de maçago agora. Será que eu vou gostar dessa maionese? Então, eu acho que ela vai tirar aquele aspecto do maçago que é mais gelatinoso, né? Vou olhar na manteiga da Normandia. A maionese é muito gostosa. Sério? Uhum. Ela rouba um pouco do gosto, né, Edu? Porque ela tem um gosto mais forte. Ela rouba um pouco do gosto do wagyu. Nossa, a maionese é boa, né? Mas ela é muito gostosa. E um gostinho de dashi também. Gostei. Uhum, gostei também. Bom, vamos agora ver. Olha... Ah, tem isso. Já ia esquecer. Esse daqui, meu amor, sabe o que é isso? Hum. Simplesmente é um harumaki de king crab. King crab é aquele caranguejo gigante. Aquele caranguejo gigante que é caro pra caramba. A gente adora, né? É muito gostoso. Vamos nele. Vamos fazer até um tintim. Aqui pode fazer tintim, que não é pinto, graças a Deus. Hum. Nossa. O harumaki é bem sequinho, bem crocante. Eu acho que a maionese era pra ele. Acho que ele se trocou. Não, eu também. Fiquei na... Você falou que era, eu confio em você. Mas eu acho que... Eu já ia passar na maionese, independente de ser dele ou não. Porque vai acompanhar bem. Nossa. Eu não preciso de mais nada pra ser feliz. King crab é muito bom, né? Hum. Eu tô achando que ele é uma massinha com king crab, não é king crab puro. Tipo, o que tá desfiado, a massaginha. É, porque eu tô achando muito duro pra ser king crab. Lá na viagem, a gente comeu umas pernas empanadas mesmo. Mais maneiras, né? Gostoso, gente. Quem gosta de caranguejo, vai adorar. Aliás, eu acho que o caranguejo deveria ser mais valorizado na culinária oriental que no Brasil. Eu também acho. Usam muito pouco aqui caranguejo, né? É muito gostoso, cara. É muito gostoso. E eu, você falou, vou ser polêmica hoje. Só hoje? Eu acho caranguejo mais gostoso que lagosta. Eu também acho caranguejo muito mais gostoso que lagosta. Aí você vai falar pra mim assim, ah, Paulo, mas tem um cani que é caranguejo, gente. Cani não é caranguejo. É massa de peixe. É uma massa de peixe imitando caranguejo. O caranguejo mesmo, da pata. Porque a pata do king crab, ela é grandona. Assim, na hora que você tira a carne inteira lá de dentro, fica parecendo um canizão, né? Nossa, gostosaço, é. É muito mais gostoso que o cani. Muito mais gostoso. Vamos pros pratos frios? Chegaram então aqui os pratos frios e tem essas vieiras aqui com molho. Eu acho que eu vou começar por elas, né? Cara, eu fui eu dentro da vieira, que eu fui fazer uma foto lá pro Instagram. Cara, tá muito gostoso. É, juro, o molho é bom. É, vem o molho de ostra, né, que ele falou. Era ostra? Então, ela é uma vieira, são vieiras canadenses, com crispe de alho poró. E se eu não me engano, vem molho de ostra. Se não é molho de ostra, é um outro molho, tá, gente? Eu achei legal que ela vem na concha da própria vieira. Se você não sabe o que é vieira, gente, é o molusco... Molusco? É o crustáceo. O crustáceo que vem dentro dessa concha bonita. Aquela concha bonitinha de desenho animado. Então, isso é vieira. Aí ele falou pra você comer a vieira e chupar o caldinho com todo o respeito. Assim, ó. Não é gostoso pra caramba, porque eu enfio o dedo sem querer. Vieira tá no ponto. Porque a vieira, quando ela passa, ela fica borrachuda. Tá desmanchando na boca. E o caldinho é delicioso. Mais uma vez, perdão que eu vou ter que falar Japão de novo. O Japão, ele abriu muito minha cabeça. Se não que ela fosse fechada. Pô, a gente tem um canal de comida há quase oito anos. Então, não era fechada, mas algumas coisas eu era meio assim. Tipo, eu chegava no lugar... Você tem um teriyaki, tem um tare? Eu não pedi. O Japão me ensinou a não pedir um refrigerante. Eu tô tomando um drink não alcoólico. É, lá no Japão é muito difícil você achar refrigerante nos restaurantes. Até no mercado tem pouco. O restaurante não precisa nem ser tão tradicional assim pra não ter refrigerante. E quando tem refrigerante, é um refrigerante estranho. Tipo, a gente foi num sushi daquele gisteirinho, que o refrigerante não era Coca-Cola. O refrigerante era rice cola. Coca-Cola de arroz. E era bem esquisito, né? A vieira... Melhor a vieira que você já comeu, né? Mas todo vídeo a gente tá falando que é a pior... É melhor. A gente não é desses. A vieira tá no ponto e o molho, ele complementa com uma forma... O molho é muito gostoso. Muito gostoso. Ó, aqui tá me surpreendendo. É, tá me surpreendendo. Eu achei que era firula. É, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Lá no Japão, eles têm muito uma cultura... Não são todos os restaurantes, tá? Mas os mais tradicionais têm uma cultura, assim, de aproveitar a comida da forma mais próxima possível de como ela realmente é. Então, eles colocam muito pouco molho, muito pouco tempero, pra você sentir mais o gosto da vieira, mais o gosto dos peixes. Esses são os restaurantes mais tradicionais. Aqui, ele tem uma pegada um pouco mais ousada, né? Com os molhos um pouco mais fortes. Não, mas eu prefiro, porque eu comi uns negócios lá que é que o vídeo do Amakassi de Tóquio não foi ainda ao ar, eu acho. Porque, assim, eu tô muito mais feliz aqui. Eu também tô mais feliz aqui. Lá tava triste aberta. Eu só não chorei, porque eu não ia ficar chorando no vídeo, né? É, esses restaurantes muito tradicionais, o Anjo do Japão, a gente estranha, porque não é muito pro nosso paladar, não. Então, você que fica aí falando pros outros, assim, ah, não, porque lá no Japão... Para, tu não foi naquele Amakassi que eu fui lá de Tóquio, porque tu ia chorar. Tu ia chamar a mãe, e a mãe tava no outro lado do planeta. Pode te trazer, obrigada. Coitado, ele tá ouvindo a minha história, que triste. Nossa, é bonito esse, hein? Muito obrigada. Bonito. São o que essas coisinhas todas? Ó, peraí que ele vai me explicar ao vivo, e vocês vão ver. Ele é chique, cara, ele tem até uma lanterninha, ó, pra explicar. Sashimí de barriga de salmão, finalizada pelo hemociliano, um toque de azeite de oliva. Negri, esse aqui é um sashimí de atum. E um negri de camarão rosa, o camarão mais essencial da casa. Um sashimí de robalo, com um toque de komebushi, que é a ameixa, na finalização. Legal. O takô, nosso carpaccio de polvo, com a esponha de manyuzu. Vieiras canadenses, com um toque de estrelas negras de shoyu. E aqui o sashimí, esse aqui de trufado, de barriga de salmão. Bonito, obrigada. De nada. Bom, aí a gente vai pro... Tem um carpaccio de polvo, mas daí eu vou abrir mão, porque eu não ligo muito, não. Não, então deixa eu... Qual que você vai provar agora? Então, eu queria provar esse sashimizinho aqui de... Salmão, né? Salmão. Ele parece que tem uma flor de sal por cima, né? É, é salmão, flor de sal e limão ciliano. E ele vem nessa travessa, tá vendo, gente? Cheio de gelo embaixo, então ele fica bem geladinho, bem fresquinho. É, isso é muito bom, né? Porque eu detesto quando o peixe come muito na temperatura ambiente. E isso é uma coisa curiosa que aconteceu com a gente na viagem. Muitos restaurantes servem na temperatura ambiente mesmo, tá? É mais gelado pra gente aqui no Brasil, porque pra lá, depois a gente chega lá de estranha. É, muitos restaurantes não... O peixe não vem geladinho, não, gente. Vem em temperatura ambiente. É, é estranho às vezes. E sabe outra coisa que eu descobri que também é mentira? Que fala assim, lá no Japão a peça é pequenininha. Todos os lugares que eu fiz, foi tanto o japonês popular quanto, né, os mais... Os mais chiques, né? É, e as peças eram grandes, não eram pequenininhas. É, esse vídeo tá muito legal, porque a gente, além de tá mostrando aqui o e-sushi, a gente também tá desmistificando várias coisas que falam lá do Japão. Esse daqui são lâminas de salmão com molho ponzo. Molho ponzo é um... Tem o ponzo cítrico, né? Que ele tem uma pegada como se fosse, mais ou menos, explicando, é como se fosse um shoyu com uma pegada cítrica, entendeu? Que leva limão e outras especiarias misturadas a esse molho. É um molho bem gostoso e dá pra você fazer várias receitas, inclusive quente. Vende no mercado aqui no Brasil, tá? Hum, eu gostei mais desse. Eu gostei mais desse do que desse? É, eu também. Esse aqui tem um gosto muito forte de limão, e esse daqui tem um gosto mais do peixe mesmo. É. Porque o molho ponzo, ele é mais neutro, né? Então ele interfere menos no gosto do peixe, eu gostei mais desse. Aí outra coisa também que tem aqui é o... Esse aqui é de maionese de atum. É. Leva o onigiri? Esse daqui, sabe o que é esse? Eu vou dar pra comer esse. Esse daqui é simplesmente hot, sem arroz. Bom, mano. Gostoso. Ele tem uma misturinha de teriyaki com shoyu, eu acho, né? Ele fica docinho e salgadinho ao mesmo tempo, gostoso. Tem também gergelim. Minha experiência tá boa até agora. Eu achando também. Sabe o que eu tô sentindo falta? Eu tô sentindo falta de um gengibrezinho pra limpar o paladar. As peças, elas são muito diferentes entre elas, né? É, ele trouxe água com gás. Falou pra você, assim, ó, limpa aí e para de reclamar. Eu tava lembrando de tudo. Agora já tô começando a esquecer. Eu sei que esse aqui era o salmão defumado com molho de ostra. Esse aqui, ele falou que era um snackzinho de alguma coisa dentro que eu não lembro. Ou seja, não lembro de nada. Não lembro de nada. Vamos nesse aqui? Vai nele. É esse que é defumado? Tem um que é com o trufado. Acho que é esse, né? Que é o atum. Vê se é o trufado. É defumado. Defumado? Pra sentir bem o cheiro do defumado. Falando em defumado, vocês viram o vídeo do Katsubushi? Que é um peixe, primo do atum, que é o bonito. Eles desidratam ao ponto dele virar igual um pedaço de madeira e depois eles ralam. A gente tá num restaurante especialista em Katsubushi. Ele tem até um brilho, ó. Parece que é uma madeira mesmo, tá vendo? Deve ser caro isso daqui, né? Porque pra demorar tão tempo pra ficar pronta. Vamos lá, filha? Vamos. Aí tá lá as raspas, tá vendo? Parece até que eu tô numa madeireira, tá vendo? Ralam como um negócio como se fosse uma plana de madeira. Eu vi uma pessoa que falou assim no TikTok, né? Lá no nosso TikTok. É ralado, é laminado. Ah, meu Deus. Eu pensei, ah, para, cara. Sabe? Tipo, não é cabelo, são filhos. É porque ele é laminado na máquina que a gente faz, mas o jeito de servir é meio ralado, como se fossem os pedacinhos. É bom esse? É gostoso, é defumado. Eu acho que eu tiro um pouco do gosto do atum. É? Mas o sabor é gostoso. Ah, eu vou nesse daqui. Esse daqui tem umas bolinhas que é como se fosse... Quem falou? É tipo uma molécula de shoyu. Ah, é isso? É? Molécula de shoyu. Legal. E esse biscoitinho da base é o quê? Arumaki? Uhum. Muito bom. Bom pra caramba. Gostoso. Deixa eu comer esse trufado aqui. É uma barriga de salmão trufada. Ele é bem grossão, né? Muito de podona. Uma peça grande assim, quadrada. Ah, as louças aqui são muito bonitas também. A música é boa. Eu não sei se no dia a dia dá uma galera uma festinha chata, né? Que isso aí é perigoso. É um mal do Brasil. É uma galera festinha chata. Gostoso, né? Muito gostoso. Muito bom. Foi um dos melhores pra mim. Uhum. Macio. Macio, saboroso. O trufado não é muito forte, então não invade o gosto do salmão. Outra curiosidade. Quase não tem salmão lá no Japão. Você quase não vê salmão, é muito mais atún. Gente, quase não comeu salmão lá, né? Gente, sabe que eu tava vendo uma menina? Ela tá super, assim, no hype, sabe? O nome dela é Priscila Ju. Não sei se ela mora na Coreia ou não, tá, gente? Alguém pode vir para aquilo. Eu acho que eu já assisti vídeo dela já. Ela come as paradas super exóticas, assim. Uhum. E ela come, cara. Juro, assim, é muito impressionante. Porque tem coisa que eu não sei se ela come realmente porque ela quer ou porque vocês ficam pedindo pra menina comer, coitada. Acontece muito, né? Porque a menina pegou uma lata de bicho da seda e começou a comer, 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 pistacido, assim. Aí ela faz assim, ó. Claro. Inclusive, ela grava muito uma loja de conveniência chamada Ku. É. Que tem... Aí, quando a gente chegou no Japão, todo mundo grava o Ku, grava o Ku. Vai no Ku, vai no Ku. Só que isso é na Coreia. Isso não é no Japão. Não é o Ku, não é a Coreia. São países diferentes. Inclusive, muita gente confunde, né? Mas, gente, asiático não é todo mundo igual. Não é um país só. Ásia é um continente. É igual confundir a gente com o argentino, então... É, só que você chegar nos Estados Unidos e dizer que você é de onde, você? São Paulo, Maradona, e você? Pô, nada a ver. Não é o caralho, mas é ali do ladinho, né? Não, é ladinho, mas é longe. É todo mundo parecido. Pô, Paulo, nunca foi, não quis ir comigo pra Argentina, mas também a gente foi pijar com a Argentina de novo. Então, aí ela, essa menina, ela come os negócios, assim, diferentões, sabe? Cara, ela come... Hoje vocês vão comer, eu vi isso no TikTok. Hoje vocês vão comer comigo, é dia de sashimi. Gente, eu juro, ela pegou quase o corpo do salmão e fez assim, ó. Não era sashimi. Ela pegou duas peças, assim, desse tamanho, e ela faz assim, ó. Ela é uma pegada meio mukbang no estilinho dela, entendeu? Ah, entendi. No jeitinho dela, autoral. E aí, o carpaccio de polvo? Paulo, como é o carpaccio de polvo? Isso daqui é o quê em cima? É uma espumadinha? Espuma com limão. Gostosa essa espuma? É, bem azedinha, gostosa. Cara, eu não gosto muito de polvo, tá? Esse aqui é o polvo mais macio que eu já comi. É bem gostoso, assim, pra quem gosta vai achar bem bom. Eu não sou fã de carpaccio de polvo, não. Vou ser bem sincerona, sabe? Eu também não sou fã, não. Mas tá gostoso isso daí. Tem coisas melhores pra você comer. Esse daqui, ó, vamos comer logo. Essa trouxinha aqui, que a gente não sabia o nome dela, ó. É de atum. Atum, como é que ele falou? Não foi selado nem cozido, não. Foi assado. Atum assado. É um canapé, né, que ele falou. Eu tava tentando lembrar a palavra canapé. Muito gostoso. Bom, tem muita coisa também, assim, de pastinha de atum. Com maionese. Em restaurante japonês, a gente via muito esse negócio de pastinha de atum, né? É. Com maionese e tal. Aí você imagina assim, a pô, pastinha de atum com maionese, isso aí eu faço em casa, pra comer sanduíche, né? Eu era essa pessoa que julgava isso. Eu também, eu também, assim, a gente chegou no Japão e a gente tem vários lugares que tem essas pastinhas de atum com maionese. Salmão com maionese. Inclusive, eles usam muito maionese lá, tá? No sushi, é surpreendente, assim, não usa cream cheese, mas usa maionese. E aí, muitos lugares que a gente comeu, a pastinha de atum era a coisa mais gostosa que tinha. Era bem gostoso. Sabe uma parada que eu, a próxima vez que eu for, eu vou provar? O quê? O natô com arroz fresquinho e salsinha. Por quê? É, desculpa, cebolinha. Porque a gente comeu o natô lá, né? Eu acho que vai aparecer no vídeo de Fukushima, eu acho. Não sei se já foi o ar na época que a gente lançou esse. E aí, eu provei o natô. Eu achava que o natô, pela cara dele, achou que ele era horrível. Eu não achei tão ruim. Eu achei que é realmente a textura, né? E a aparência é um pouco complicada, porque é um feijão fermentado. Então, ele fica com a aparência de estragado mesmo, com os fiapos e tal. Ele tem um cheiro forte, tem uma babinha, assim. É, uma babinha, né? Pra mim, o pior é a babinha. E aí, a Cecília... Cecília, um beijo, a gente tá com saudade de você. A Cecília explicou pra gente que é muito gostoso com arroz fresquinho e cebolinha. E aí, até vi essa Priscila Ju no TikTok. Outro dia, gente, eu vou confessar, eu tava no banheiro. Eu fiquei tipo... Sabe aquele meme, o cocô olhando pra tua cara e você no celular? Ele tava ouvindo tudo no TikTok. E aí, eu tava vendo. E ela misturou com arroz quentinho. É. Cara, deu uma vontade de comer natô com arroz quentinho, sabia? É, teve uma pessoa que comentou com a gente... A Cecília. Quando a gente fez stories, não, nos stories. Que a gente tava comendo errado, né? Que o certo era com arroz e tal. Mas é que a gente comeu com o meio de Fukushima. Mas também se come daquele jeito, só o natô puro, sem misturar com nada. Põe só o molhinho, o shoyu por cima, uma mostarda e você come. É, lá no... E a gente comeu no meio de Fukushima, gente. Quem come natô e Fukushima? Natô radioativo. Ele trouxe também um... Missou não. A gente pediu, né? Pra trazer o gengibre. Missou shiro. Aí trouxe o gengibre e o... Deu branco, hein? Cara, a gente tá muito sem jacobiloba. Será que ele tem uma porção de jacobiloba hoje pra gente? Meu Deus, tá demais, cara. Não é missou shiro, não. Eu acho que a gente tá cansado. Gengibre. É que a gente sempre zoou no delivery, no buffet. Missou shiro. Não, não é muito sushiro. Vamos lá pra ver. Sunomono, moô. Sunomono. É tipo missou shiro, né? Missou shiro. Tudo errado os dois, né? Vamos comer esse daqui. Esse aqui, o que é mesmo? Eu esqueci. Esse aí também é maionese de... Maionese de atum. Só que esse é com arroz, né? É. Vou pôr um shoyuzinho de leve aqui. Tem um tarezinho aqui que ele trouxe pra mim. Eu tô em São Paulo, né? Não é teriyaki. Aqui é tare. Hum, gostoso. É? Uhum. Sabe que lá no Japão eles entendem teriyaki? Uhum. Achei o máximo. E outra coisa também que eu achei o máximo. Mas tem muitos lugares lá que chamam de molho doce. É, tem chamam de molho doce. Tem as letrinhas lá, os canjis. A gente foi traduzir com o Google Tradutor, aí a tradução era molho doce. Inclusive, a gente foi traduzir o que tá escrito aqui. Porque agora a gente tá desses, tá? Você usou um negócio japonês, a gente vai ver o que tá escrito. Vai que tá escrito assim... Bunda suja. Bunda suja, vai ser pra camisa, sabe? Que deselegante. A gente viu o que tá escrito, sabe o quê? Essa camisa tá mais coerente, né? Que é sabor autêntico, sushi é muito bom, os negócios assim que a gente escreveu. Inclusive, a gente tá com uma loja de camisas, tá, gente? Parceria com a Reserva, vou botar o link aqui embaixo. Qualidade máxima. Uma coleção só de comida japonesa. Então, você que ama, chegou nesse vídeo porque você ama comida japonesa, tem um namorado, namorado que gosta de comida japonesa, cara, é um presente que a pessoa vai ficar muito encantada, né? E tem camisetas temáticas também, assim, só de comida japonesa. Tem uma que eu amo, que é só vir pela comida. Final de ano chegando agora? Final de ano chegando, você quer chegar na festa de Natal com uma camiseta engraçada, tem lá na loja também. Não, às vezes a camisa é sincera, porque realmente você só vai pela comida. Final de ano, sabe aquele negócio? Festa da empresa. De festa da empresa, tu vai ser o cara maneiro, a menina maneira chegando, só vir pela comida. Não precisa nem cumprimentar teu chefe, vai só com a camisa. Vamos pra esse daqui agora? Vamos. Gente, cara, esse daqui é muito bonito. Ele trouxe cia. É como se fosse um conjunto de sashimis, né? Então tem salmão, atum, vieiras. Bonitas essas vieiras em formato de flor, né? É a tal da vieira, fala Veneza. É o tal da vieira canadense, que a vieira daqui é muito gostosa. A vieira canadense é menorzinho, né? E ela vem com uma bolinha em cima, que é como se fosse um... Uma esfera de shoyu. Uma esfera de shoyu. Achei super interessante. Inclusive, eu não sou muito fã de shoyu, como as coisas sem shoyu. Eu acharia o máximo ter só uma bolinha de shoyu. Olha o atum aí, ó. Tu não tava querendo atum? E esse atum parece ser o médio. Será? Eu tô achando ele menos vermelho do que o tradicional, mas tô com medo de não ser. O atum tradicional, quando ele é meio vinho, ele tem o sabor mais ferroso. Quando ele tem a corzinha dele tão clara, que lembra até um salmão, ele tem mais gordura. Ele é mais gordinho. E quando você vê... Essa daqui eu tô achando que é o médio. O médio, na minha humilde opinião, ele é o mais gostoso. A gente já provou o mais gordurosão e aí é muito gosto de gordura. Entendeu? É muito... Ele chega a ficar um gloss. Serbinho, assim, entendeu? E o médio é o melhor de todos. Hum... Tá muito gostoso. Ele tá entre o médio e o magro. Então ele tem um gostinho ferroso de leve, mas não tão forte quanto um atum magro. Mas até a textura dele... É, muito boa, né? As peças aqui são muito bem preparadas, né? E apresentadas. Muito bem decoradas, né? Muito bonita. Né? Aí aqui também tem o salmão com limão siciliano. Acho que... Não sei se é trufado, não. Eu gosto quando é trufado. Eu sei que é uma invenção. É lá no Japão onde comeu coisa de trufada? Hum... Não lembro, sabia? Se comeu foi uma só, porque... Muito macio, né? Muito macio. Vou provar essas vieiras aqui agora. Cara, essa vieira é muito bonita. Quando você olha, parece um alho. Sabe quando você pega o alho e faz... Ela tá assim, em cima de um limão ou de uma laranja? Olha que bonito. Ela é em cima de um limão. Um limão siciliano. Ela é bem pequenininha, cara. Acho que são as menores vieiras que eu já vi na vida. Hum... É gostosa, não é? Consistência boa, gostosa. Aquela vieira grandona, ela fica muito exagerada na boca, né? Essa não é pequenininha que você come. Se toda vieira fosse uma menina delicada como essa, eu comeria vieira. Sabe como eu vou te falar uma coisa engraçada? Toda vez que a gente vai num restaurante e aí o chef... Japonês, né? Aí o chef conhece a gente. Lá no Japão mesmo, sacanamente. Aqui no Brasil. Eles falam... Aí sempre eles falam, vou fazer uma coisa especial. Eles sempre fazem vieira e geralmente a gente não gosta. A gente não curte muito vieira. A gente fica assim, na vieira não, né? Hum, é boa ela, né? Essa é boa, porque ela é bem pequenininha, não fica exagerado na boca. Tem esse camarãozinho aqui, ele falou que é um camarão rosa. Que é o camarão mais bonito, mais requintado que eles têm na casa, ó. Sabe que esse camarão é bom de fazer, né? É blá, 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 blá. Tá balançando aqui, ó. Vou comer o camarão. Obrigada. A barriga de salmão que eu acho que é trufada. Essa daí eu acho que é trufada. Hum, eu adoro a coisa trufada. Falou trufa, opa! Aquele meme do Away. Opa! Inclusive quero mandar um beijo pro Away, né? Ele tá se recuperando. Melhoras pra você. Porque ele ficou doentinho, tá doentinho, tá do dói. Mas ele vai ficar melhor, em nome de Jesus. Hum! Bom, né? Deixa eu te falar, eu já tô com a barriguinha cheia. Eu já tô aqui comendo já na gula pra provar um pouquinho de tudo. No olho grande, né? Mas ainda tem mais coisa pra vir, porque esse aqui se era mais sashimis, né? Mais coisa só o peixe. Tudo suave, tudo engorda. Tá esperando a gente, ó. Vocês vão ver, é um negócio grande e bonito. Que isso! Agora começa a mágica. Isso que vocês viram na viralização. Pode mandar ver. Obrigada. As fumaças falarão por mim. Obrigada. Fumaças, ó. Quando a sua tia fumante chega na tua casa no Natal e você, ó... Era isso aqui que vocês viram na viralização. Mentira, Paulo Henrique? É verdade, é isso aí. Isso que viralizou aí nos rios, aí na internet. Viralizou e aí, o famoso viralizou e aí. Inclusive, vocês adoram esse quadro, né? Vocês são treteiros, é impressionante. Vocês gostam de ver a gente falando mal dos lugares. Só que a gente quase não fala mal dos lugares nenhum, né? A gente sempre fala que o viralizou e aí sempre surpreende a gente em alguma coisa. Esse daqui surpreendeu muito positivamente o ambiente, né? É. A gente não esperava um ambiente tão bonito surpreender a gente. Agora tem outros que surpreendem negativamente, mas... A maioria surpreende positivamente. O que surpreende negativamente é porque a galera comenta mais, fica mais, né? Em evidência, a galera fica mais assim, dá mais treta, polêmica. Mas eu vou ser bem sincera, gente. De verdade, talvez vocês nem imaginem isso nosso. A gente não gosta de polêmica. A gente não gosta... A gente poderia crescer fazendo mil polêmicas, porque vocês acham que não tem treta, não tem confusão, não tem baixaria. Ou você tem. Não tem ameaças. A gente tem, mas a gente nunca leva isso pra frente, sabe? Porque é muito ruim. Vou dar uma dica pra você que tá começando como influenciador. Nunca deixe a sua comunidade, o seu povo crescer, os seus seguidores. Nunca deixe você ter uma comunidade, né? Que é os seus seguidores, crescer na base do ódio. A comunidade que cresce na base do ódio, ela mesmo vai se voltar contra você. É, daqui a pouco ela tá te odiando, então... É, não faz isso não. Então a comunidade... Vamos fazer até um coração. A comunidade do amor é sempre a melhor, que são vocês. E agora vamos provar... Esse aqui são tipo joys, né? Essas são umas peças com arroz, né? Ele vai explicar pra gente, que eu adoro o que ele explica pra gente. O Marcos é muito educado e muito legal. Muito feliz. Muito obrigado, senhora. Aí tem um de o tartufi, ele é um de o de salmão, selado co-de-codorna. Salce trufado e alva de maçagô, caveira canadense. Alva de maçagô exite de oliva. Temos aqui um baterai de salmão prensado, finalizado com o crispy de tempurá. Come beef, o aguil. O nosso come beef é nível 2. Temos aqui o de au brûlê, que ele é um de o de salmão. Com a laranja, caramelizada e maçaricada. Acho que aqui é touro, de barriga de salmão. Igreja de suzuki, de robalo. Esse aqui é o foio de chisso. Tá ótimo. Fiquem à vontade, vocês. Um bom apetite. Obrigado. Muito obrigada. Gente, pra ser atendente aqui, tem que fazer um curso, né? Porque é muita peça diferente. E ó, ah, tá fazendo isso, por que é com vocês? Não, gente, eu tô vendo eles ali, ó, de mesa em mesa, tudo explicando. Eles fazem com todo mundo. O restaurante fino é elegante, sincero. Imagina fazer aqui e não fazer pra essa galera grafina que tá entrando. Aí se eu chego aqui, pô, mas ele não me explicou nada. Eu vi no vídeo dos caçadores, vocês explicavam tudo direitinho. Eles fazem com todos os clientes, a gente tá vendo aqui. E se você achar assim, o meu tá diferente, mostra nosso vídeo. Fala assim, eu quero igual. Esse daqui, eu já esqueci. Brincadeira, é o ovo de codorna, não é? Esse é o de ovo de codorna. Bom, gostoso, né? Tem com vieira, eu vou provar esse de laranja. Ele falou pra você ir pro primeiro piano, depois ir pro segundo piano, mas eu vou furar aqui. Muito legal. É, esse de laranja? Uhum, é laranja brunet. O laranja, ele é legal pra quando você gosta de um agridoce junto. Ai, meu Deus, que isso? Me botaram o olho grande na casa do pau. Pode cair o feiro. O olho de vieira, aquele feiro. Não é uma delícia? É gostoso. É bem agridoce, pra quem gosta. Eu gosto bastante agridoce. Baterá, aqui é o de o aguil, camarão rosa, o robalo. O robalo é um peixe bom, eu amo robalo. Esse é bom? Vou provar esse aqui, Brincadeira, então. Hum! Muito bom, né? Tempero bom. Acho que foi o mais gostoso até agora. Eu vou comer o aguil agora. Ele falou que esse aqui é o A2, né? Porque o aguil tem cinco categorias, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Sendo cinco, a que eles consideram de maior qualidade. O cinco é aquele espetinho que você comeu? É que a gente comeu, que era caro pra caramba. Gente, era caríssimo. E olha que no Japão a comida não era cara. Mas esse espetinho de aguil que a gente comeu lá, era muito caro. E você imagina... A gente tinha muito assim, ah, o aguil, a carne com a gordura entremeada. Mas eles fazem na chapa. E aí eles vão tirando a gordura, a gordura vai derretendo. E fica muito... Eu acho que esse vídeo não foi ainda. Muito macio. Esse vídeo eu acho que é mais pra frente, né? Mas aí você vai falar assim, Paulo, mas assim, então se é a segunda qualidade, quer dizer que esse daí não é bom? Não, gente. São várias categorias. Quanto maior o número, mais caro fica. E o A5 é caro pra caramba. Digo mais, o A5 e o A4 eu acho que só tem no Japão. Porque assim, produz tão pouca quantidade que eles nem exportam, entendeu? Fica só ali dentro do Japão mesmo. E é cru mesmo, tá, minha galera? Tá gostoso. Tem um temperinho bom por cima. Por dentro é arroz? É arroz, por dentro. Você comeu um cru lá, o moço deu pra você. Comigo. Por que que eu não comi? Eu tava enjoada, a dieta, né? Eu não lembro. Bom, tem se tinha sobremesa e tem, né? Tem uma sobremesa especial aqui, bonito, né? Mas a gente vai falar dessa daqui daqui a pouco. Aqui é um cheesecake invertido, muito bonito, né? O que que é um cheesecake invertido, Juliana? Você fala cheesecake ou cheesecake? Cheesecake. Eu falo cheesecake. Ou então cheesecake, não falo cheese. É igual creme... Tem gente que fala creme cheese. É um creme de cheese. Creme cheese. É um creme de cheese, né? O que que é um cream cheese invertido? Um cheesecake invertido, Juliana? É, do contrário. É, o biscoito tá por cima. É, o biscoito tá por cima. Mas fica bonito, né? Fica desenhado. E temos aqui um creme brule, pelo que ele falou, tradicional, né? De... A casquinha de açúcar por cima e a baunilha por baixo, né? Vamos ver o barulhinho, ó. Vou botar meu microfone no barulhinho pra ver se tá... Tem essa coisa linda aqui que é uma mousse de chocolate belga, não é isso? Mousse de chocolate belga com uma teia, que parece um telhado lindo de caramelo. Um telhado, né? De caramelo. Porque eu acredito que você vai quebrar ele, né? Vamos primeiro no skate? Cara, esse telhado de caramelo deve dar um trabalho de fazer. Porque se você reparar, são muitos fiapos, assim, ó. É. Então, assim, imagina que, sei lá, vários fiapos desse ele tem que fazer isso várias vezes, e depois, ao contrário. É um biscoitinho também. É manteigado, assim, mas diferente, bom. Ele parece não ser... Green cheese. Parece um mascarpone junto. É, tá mais pra mascarpone do que cream cheese, né? Ele não tem tanto gosto de queijo quanto um cream cheese. Muito gostoso. Ah, tem um gergelins aqui, por isso que dá um crocante na farofinha. Deixa eu ver por baixo, tem frutas vermelhas? Gostoso. Ele tem um gosto mais neutro, tá, gente? Ele não é muito adocicado, mas isso não é uma coisa ruim, não. Eu prefiro sobremesas assim. Ele, na verdade, ele é mais queijudo que cream cheese, porque o cream cheese ele dá um tom leve, quase que um... Não é um iogurte, né? Mas a tira é muito leve, né? Quase um requeijão com iogurte. Esse não, ele tem mais gosto de queijo. É tipo, parece até uma torta basca um pouco. Parece, né, de gosto. O saborzinho de torta basca, sabe? Agora a gente pode ir pra próxima, vamos? Vamos em cola, agora. Mousse de chocolate é menos doce que o creme brulhé, né? Não, vamos no creme brulhé primeiro, porque esse é o mais bonito por último. Esse vídeo tá muito longo, aí eu, pô, tô atrapalhando vocês. Às vezes você tem que voltar pro trabalho, tá escondido o chefe. Cara, creme brulhé é uma coisa que eu adoro. Eu acho muito gostoso o creme brulhé, então eu espero que esteja gostoso e bem feito. Eu não tô vendo as pintinhas da baunilha, mas nem sempre isso é um problema. É, aqui você vê a casquinha, tá vendo? A casquinha até levantou. Hum, é gostoso. Só eu notei que o olho do Paulo é verde, não, gente. Eu notei só hoje também, brincadeira. O olho do Paulo é meio mutante. É, meu olho muda de cor. Eu sei que tem um monte de gente que fala meu olho muda de cor e não muda porra nenhuma, né? Isso, do nada. Mas o meu muda mesmo. Inclusive, quando eu era criança... Era vermelho, sabe? É, eu vou de coelho, era vermelho. Quando eu era criança, meu olho era castanho escuro, vocês acreditam? Tipo, não tão escuro quanto o da Juliana, mas era escuro. Não, não é de escuro, o meu é pra azul. Catarata, né? É, ele foi mudando de cor quando eu... Na minha adolescência, ele foi ficando desverdeado. Gostoso, né? Bom. Tipo, não é o melhor que eu já comi na vida, mas é bem gostoso. É tão bonito que dá até pena de quebrar isso daqui, né? Posso? Pode. E eu pensei que ia fazer o maior barulhão. É, ele fez um barulhinho, é tipo uma redinha. Cara, é bonito. Deixa eu mostrar lá dentro. Parece até a casa da Moranguinho, assim, né? Abriu uma porta pra vocês. Cara, que lindo, né? Tem tempo que eu não pego uma sobremesa bonita, assim, né? Porque a gente vê muito aquelas... Esferas, né? Esfera com alguma coisa dentro. Eu tô um pouco cansada da esfera. É, e aí as feras que tá banalizado já, né? Cara, eu vou falar uma parada. Eu amo os restaurantes do chef Pedro Artagão, lá do Rio. Gostoso, né? Olha que eu não gosto de mousse. Não ligo, né? Na verdade. Mas a esfera do Artagão é muito gostosa. É um ferreiro rocher puro. Um ferreiro rocher gigantesco. É, também é ferreiro rocher gigante o nome da sobremesa, né? Mas, gente, fica muito tempo. O moço, ele chega a envelhecer sete meses. Tanto tempo que ele joga calda pra aquela... É, é muito grande. Porque a esfera é grandona, então ele tem que jogar muita calda até ela derreter. Não. Às vezes você vê, assim, o capítulo inteiro de uma série enquanto ele tá jogando os negocezinhos. Qual foi a melhor sobremesa das três? Essa daqui. Eu me achei essa. E você nem gosta de mousse de chocolate, né? Não. Eu acho que essa é muito inovadora, né? Agora a gente vai pedir a conta, ver quanto deu essa brincadeira desse vídeo gigantesco que você tá desde o ano passado assistindo. Juliana, viralizou. E aí? O que você achou aqui do e-sushi? É, eu fiquei surpresa, porque é muito mais bonito do que eu imaginava. Eu achei muito bonito mesmo. Hoje, agora eu vou chocar o Brasil. Ou não, o Brasil tá cagando. Entre o amacassê americano. Entre o amacassê lá de Tóquio e o daqui. Eu gostei mais do daqui. É. É melhor pro meu paladar. É, aqui é mais pro nosso paladar de brasileiro, exatamente. Ele fica variando ali bem entre o tradicional e uma coisa mais abrasileirada. Uma observação. Não tinha cream cheese. É, não tinha cream cheese, verdade. Não tinha nem percebido isso. É, então assim, não dá pra falar que você gosta desses negócios cheios de cream cheese, de fritos. Eram pouquíssimos fritos, se vocês notarem. É, era uma peça só frito, eu acho. Não tinha cream cheese. E mesmo assim, foi mais pro meu paladar do que pro do japonês. É, ele fica variando ali entre o tradicional e o abrasileirado. Mas eu acho que, no geral, agrada muito bem. É muito gostoso. Eu acho que vai agradar todo mundo que gosta desse sushi mais brasileiro. É o sushi que a pessoa pensa que é lá no Japão, mas não é no Japão. É, exato. Entendeu? Cara, a melhor descrição foi essa da Juliana. Eu senti um pouquinho de falta de ter aquele atum gostosão lá do Japão. Mas eu sei que é mais difícil de encontrar aqui no Brasil. E aí, você compraria de novo esse sushi daqui do Morumbi? Eu compraria de novo sim. Cara, o ambiente é super legal pra você impressionar uma pessoa, trazer um vídeo de casalzinho. Então, se você quer comemorar uma coisa muito importante que aconteceu, uma conquista muito grande, vale a pena vir aqui. E o preço, eu achei que era muito mais caro. Porque, assim, é um dos restaurantes japoneses mais chiques da minha vida. Eu acho que é o mais chique da minha vida. Eu acho que é o mais chique da minha vida. Eu acho que é o mais chique que eu já fui também. E eu vivi muito, porque eu tenho 77, brincadeira. É mais chique do que no Japão, gente. É mais chique do que no Japão. Quanto foi a nossa conta? A conta deu R$590,91. Vocês vão ver aí na conta que eles deram de cortesia pra gente as sobremesas. Então, se fosse cobrar as sobremesas, daria mais caro ainda. Mas a gente comeu muito mais do que a gente aguentaria. Mas quanto custa o menu do chefe, que é o menu, o marcar sei que ele vai trazendo pra você. Custa R$192, parece que pra mulher é R$170,00 e alguma coisa. É um pouquinho mais barato. Porque mulher come menos dentro de todas. Eu achei o preço muito bom, porque a gente vai em rodízio de coisas mais caras que não são tão requintadas e não tem um ambiente tão bonito. Então, se você estiver em São Paulo querendo comer um bom japonês, uma coisa que beira o tradicional que a gente acha que é no Japão, vem aqui do Morumbi. Lindo, maravilhoso, fica essa indicação. Quando vier, fala que vocês vieram pela gente. É Shopping Morumbi e tal, tá? E a gente vai ficando por aqui. E até a próxima! Arigatou pasame mas! E aí E aí E aí Tchau.